Boninho dos Teclados Ô, Estado da Bahia, Dona Estocantins, segura aí que eu tô chegando Canal GKCD, no Youtube, o moral de Paratinga Bahia Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a roito verde, dormi no relé dessa paixão Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh, ela eu vivi, uma linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a roito verde, dormi no relé dessa paixão Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh, ela eu vivi, linda história de amor Oh, ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou O domínio dos teclados Alô, irmã! Alô, meu amigo pê aos shows E a Rei estacantins Bora balançar! Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina, sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina Sei que vou morrer, meu coração tá doendo, meu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, meu coração tá doendo, meu coração tá doendo, meu coração tá doendo, meu coração tá doendo, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Bolinho dos teclados Agora balança legal, bolinho dos teclados Um abraço aí, teu amigo, tô em show, produções e eventos em Arraias Cacantins Eu vou te deixar todinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, pedindo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, pedindo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Podinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil No anil dos teclados, fazendo ao rio Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo, saudade eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudade dela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Eu vejo o céu iluminado, eu a te esperar Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou morrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Valeu meu parceiro Roninho dos Teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos Teclados Vem Gino dos Teclados Vem Gino dos Teclados Sanfoneiro tá tocando, veja só animação Maninho dos Teclados, ajeitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá lançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No cheiro da sanfona vai até o seu raio O forró tá gostoso e agora eu vou falar Roninho dos Teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Esse é nosso, meu patrão Sanfoneiro tá tocando, veja só animação Maninho dos Teclados, ajeitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá lançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No cheiro da sanfona vai até o seu raio O forró tá gostoso e agora eu vou falar Maninho dos Teclados, tô chegando pra ficar Maninho dos Teclados Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor É moda apaixonada demais Um abraço a compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves Em Recursão, mande a toca jeans Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero O tempo que for Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo 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 Todo inteiro, vai sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro E agora eu choro, que saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver E agora pra cantar comigo, eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro, meu amigo Mano do Zé Galizão do Forró É sucesso, meu amigo Tentou meu coração, espadaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro Agora eu choro, que saudade de você Vem meu amor, por meus braços aquecer Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro, que saudade de você Agora eu choro, que saudade de você Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver Vem meu amor, sem você não sei viver Procuro entender, por que agiu assim Judindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi a ilusão, a cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Pois só ilusão, a cicatriz desse nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entendendo Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando nosso amor Sem explicação Sem explicação Batiu meu coração Batiu meu coração O que restou foi a ilusão A cicatriz desse nosso amor 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 Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi a ilusão, a cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi a ilusão, a cicatriz desse nosso amor Boninho dos teclados Essa é pra beber e chorar Aguenta coração Desilusão, uma decepção, coração ferido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir do mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorprendendo por amor Chora até Desilusão, uma decepção, coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Com o livro Os teclados A gente se eu falei Travando tudo ao vivo Meu amigo Sérgio Conti O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho sai primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo Na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho sai primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo Na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Domingo dos Teclados Se a mulher Feita mesmo Da costela Eu agradeço Essa graça Todo dia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Todo dia Acordo cedo Pego um bosão lotado O patrão de cara fria Diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz Me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher Feita mesmo Da costela Eu agradeço Essa graça Todo dia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia Aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem só de cunhado Querendo me visitar Se a mulher Feita mesmo Da costela Eu agradeço Essa graça Todo dia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Se a mulher Feita mesmo Da costela Eu agradeço Essa graça Todo dia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Porque se fosse De filé Ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico Que comia Volinho dos teclados Alô, servinho Alô, norichão Do Gris Estúdio Gravando tudo ao vivo Tento chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Oh, oh, oh E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão, necessária mas passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marque o encontro Marque o encontro Você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marque o encontro Você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Boninho dos teclados Boninho dos teclados Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou andar no mundo pra te encontrar Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Meu amigo Gera Nunes Um abraço meu brother Olha amigo loco Tô aconteceu o que eu jamais esperava Amigo só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo louco Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Pai Meu amigo louco Pai Me faça esse favor Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Olha amigo louco Aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo Fico só perdendo sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Ela fez isso comigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Pai Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora VONINHO DOS TECLABOS Música Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você, você só me fez sofrer Noligamento dos teclados Música Tem um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Tem um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou pinhão, vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado De franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Cowboy de pé, bota no pé, laço na mão, gravato Conto de montão, essas marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um peão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pinhão, vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher Vou pro rodeio sempre todo alinhado De franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Cowboy de pé, bota no pé, laço na mão, gravato Conto de montão, essas marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um peão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Esse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão Que eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas galinhas já estão Querendo o pido Fica ciscando Querendo ficar com ele Até o galo Fica todo ciumado Não conta de madrugada Brigando por causa dele Até o galo Fica todo ciumado Não conta de madrugada Brigando por causa dele Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande O pescoço pelado Já canta de madrugada Para as carinhas também Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Foninho dos teclados Contato para show 619909-1515 Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda a cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volinho dos teclados E o sofoneiro Tá tocando E a moça tá só Vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Coração amigo Põe em minha mesa Uma cerveja Que eu quero tomar E eu tô de olho Na mela morena Que tá dançando Olhando pra cá E eu tô doidinho Mas falta coragem Coração amigo Tem que me ajudar E eu só não cego Seu raparigueiro É seu amigo Traz a vida E tá pra quebrar Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Pra seu amigo Põe em minha mesa Uma cerveja Que eu quero tomar E eu tô de olho Na bela morena Que tá dançando Olhando pra cá E eu tô doidinho Mas falta coragem Pra seu amigo Tem que me ajudar E eu sou docego Eu sou raparigueiro Pra seu amigo Traz a vida É pra quebrar Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, o sofoneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ai minha felicidade Da hora que meus olhos Eu sou da bagaceira E eu sou da bagaceira Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar É amor pra mais de mim Vem cuidar de mim E adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Ganhei minha felicidade Na hora que meus olhos te vir Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar Amor pra mais de mil Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando Do meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você quem me devolveu a paz Juro que nunca mais Eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando Do meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você quem me devolveu a paz Juro que nunca mais Eu vou te deixar Foninho dos teclados Música Oh, tô de show Produções e evento E arrai as fortes notícias Segura essa aí que essa é nossa Meu patrão A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho nos teclados o forró fica melhor Põe no doce, põe no doce Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce, põe no doce Põe no doce e começa a rebolar Põe no doce e deixa elas chamegar Põe no doce, põe no doce e deixa elas balançar A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho nos teclados o forró fica melhor Põe no doce, põe no doce Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce, põe no doce Põe no doce e começa a rebolar Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce e deixa elas balançar Balançar a mulherada e vai botando pra quebrar Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce e deixa elas balançar Meu imenso amor, do ouro, meu calor, minha saída Chuva de verão, linda tá canção, os meus desejos Braços que me abraçam, paixão que não se acaba, eterno beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas pra fé E amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim E amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Pegação de céu, minha flor, meu mel Pegação de céu, minha flor, meu mel Meu imenso amor, do meu calor, do meu calor, minha saída Chuva de verão, linda tá canção, os meus desejos Braços que me abraçam Braços que me abraçam, paixão que não se acalm Eterno beijos Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas pra fé Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Bonito dos teclados Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade No meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu Mas tudo que tinha você perdeu Agora sou o que eu Pois chique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade No meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu Mas tudo que tinha você perdeu Agora sou o que eu Pois chique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Entenda de uma vez que tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Vominho dos teclados Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Até viria, me liga, me liga Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no nosso alto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o teu jeito E a saudade a paixão é antiga Me liga, me liga Boninho dos teclados Oh, na guitarra apaixonada Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar Amar você Amar você Amar você É complicado, não tem nada errado, quando existe amor Sei que você tem um compromisso, tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, é amor proibido, eu e você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra roler É uma loucura, é um mal sem cura, ama você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra roler É uma loucura, é um mal sem cura, ama você E aí, 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 e aí Boninho, dois teclados Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria, entrou com o marido dela E ele, enciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando meu portão Vou até chegar na cinta e um pai trinta na mão Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR retirado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que eu saí a mais de cem Por causa de um canalha quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria Controu com o marido dela E ele, enciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento Mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando no portão Com a pé cheira na cinta e um pai trinta na mão Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o berro engatilado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha Quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Boninho dos teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mate os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me dão dor E por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Eu te amo e não suporto O que dói mais nesse instante Eu te amo e não suporto Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tornei Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Alô meu amigo do show Aquele abraço Segura aí Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mundo é um desnodidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passário que voa Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar Vê se não brigar comigo Se você ama Perdoa Vê se não brigar comigo Se você ama Se você ama Perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Sou passário Sou passário que voa Sou passário que voa Vê se não brigar Vê se não brigar comigo Se você ama Perdoa Vê se não brigar comigo Se você ama Perdoa Coração desarrumado 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 Alô Brasil, olha o Boninho do Tecado gravando o seu primeiro CD Essa é pra beber e chorar E posso te desejar, acabei por te amar Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Você, com essa cara de santa Mas a safadeza é tanta Tô querendo outra vez Tô querendo outra vez Conhece todas as formas de prazer Faz amor só por fazer É assim que eu posso lhe dizer É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Eu posso te desejar, acabei por te amar Tô querendo outra vez Tô querendo outra vez Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que eu posso lhe dizer Foi assim que você fez É bonita, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Mas não sabe que é bandida Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha filha Pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha filha Pra ferir meu coração Você é uma bandida E não sabe que é bonita E não sabe o que é amar Vou entrar na minha filha Só pra me fazer curar E tudo que eu mais queria Era ter o seu amor Sentiu que era só minha E por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha filha Pra me matar de paixão Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha filha E perigo meu coração O que você fez comigo Foi um crime sem tamanho Mas você está perdida Mas você está perdida Destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada Condenada sem perdão Depois vai ser condenada Por roubar meu coração Ei, 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 ei Alô, meu toque, meus queridos Aquele abraço, esse é para todas as caras lindas Segundo Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Meu coração está baguado Esse dá pra segurar Uma dor que vem no tempo A vontade de curar Mas às vezes é preciso Esse deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Amei a felicidade Amei a felicidade Desce logo no olhar Quando o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de cantar Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Boninho dos teclados Ô, Estado da Bahia Dona, estocantins Segura aí que eu tô chegando Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Depois eu morri Quando tudo acabou Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Fazer morrer Quando tudo acabou Sei que amei demais Entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz Sofrendo por essa paixão Entreguei meu sentimento Acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz Tô vendo dormir no relé Dessa paixão Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Fazer morrer Quando tudo acabou Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Fazer morrer Quando tudo acabou Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Fazer morrer Quando tudo acabou Ô, ela eu vivi Ô, ela eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela eu sofri Fazer morrer Quando tudo acabou Sei que amei demais Entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz Sofrendo por essa paixão Entreguei meu sentimento Acreditei numa ilusão E hoje eu não tenho paz E hoje eu não tenho paz E hoje eu não tenho paz Dormi no relé Domingo dos teclados Hoje eu chorei, amor, te chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor Chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo Eu te amo De verdade E a nossa felicidade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Bolinho dos teclados Bolinho dos teclados Bolinho dos teclados Bora balança legal Bolinho dos teclados Um abraço aí teu amigo Tô e show Produções e eventos Em arraias com a cantina Eu vou te deixar doidinha Eu vou te deixar doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Sou o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Bora balança legal Bolinho dos teclados Ao rio Sou o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Música Bolinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer Pra todos os contratantes Do show do Brasil No aninho dos teclados Fazendo ao fim Música Eu abro a janela E vejo A luz do luar Música O céu lindo e iluminado Eu a esperar Música Trangado nesse quarto escuro Querendo falar Música A lua que eu estou sofrendo Música Saudade eu estou morrendo Música Lua pra lá vai contar Música Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que saudade dela Música Diga se ela não voltar Vou me acabar Vou me acabar Vou me acabar Sou louco Por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco Sou louco Por ela Música A luz do luar Música Eu vejo o céu Iluminando Eu a te esperar Música Trangado nesse quarto escuro Querendo falar Música A lua que eu estou sofrendo Música Música A lua pra lá vai contar Música Música Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade dela Música Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco Por ela Música Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade dela Música Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco Por ela Música Boninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos teclados Ui Música Boninho dos teclados Ui Bora balançar Música Música Sanfoneiro Sanfoneiro ta tocando Veja só animação Boninho dos teclados Ajeitando a multidão Salão ta lotado Veja só que confusão Mulherada ta dançando E não quer parar mais não Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar O outro mundo ta gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo ta gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar No chiado Na sanfoneira vai até o sonho O forró ta gostoso e agora eu vou falar Boninho dos teclados Tô chegando pra ficar Alô meu amigo Adaiuto Pereira AP Produções Essa é nossa meu patrão Sanfoneira Sanfoneiro Sanfoneiro ta tocando Veja só animação Boninho dos teclados Ajeitando a multidão Salão ta lotado Veja só que confusão Mulherada ta dançando E não quer parar mais não Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo ta gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo ta gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo Sanfoneiro e não para de tocar No chiado na sanfoneira vai até o sonho O forró ta gostoso e agora eu vou falar Boninho dos teclados Tô chegando pra ficar Boninho dos teclados Eu estou apaixonado Loucamente por você Você é minha menina Só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina Seu olhar me conquistou Sua boca me domina Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero O tempo que for Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Você é meu grande amor É moda apaixonada demais, um abraço a compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves, sem recurso, só manda tocar jeans Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo 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 Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Vai sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro E agora eu choro, que saudade de você Vem meu amor, pros meus braços aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver E agora pra cantar comigo, eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Rominho Rominho do Zé Galizão do Forró É sucesso Com o meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro Agora eu choro, que saudade de você Vem meu amor, pros meus braços aquecer Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro, que saudade de você Agora eu choro, que saudade de você Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver 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 Procuro entender, por que agiu assim Chudindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, bastiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Domingo dos teclados Foi tudo verdade o que você me falou Foi só ilusão, o nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto, apaixonado Mas eu fico calado Mas ele me entende E sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim Chudindo de mim Chudindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Procuro entender, por que agiu assim Procuro entender, por que agiu assim Chudindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto, apaixonado Mas ele me entende E sabe o que eu sofri E traz mais uma dose Procuro entender, por que agiu assim Chudindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Procuro entender, por que agiu assim Chudindo de mim, matando nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Boninho dos teclados Boninho dos teclados Essa é pra beber e chorar Desilusão, uma decepção Coração, coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorrindo por amor Chora, Zé! Desde ilusão Mó decepção Coração ferido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Domingo com os teclados O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha A gente ganha o jogo A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Domingo dos teclados Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Todo dia acordo cedo Pego um bosão lotado O patrão de cara fria Diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Vizinho de carro novo Sempre nasceu rascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia Aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem só de cunhado Querendo me visitar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia VONINHO DOS TECLADOS Alô sanguinho Alô norichão Do Gris Estúdio Gravando tudo ao vivo Eita chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Eu já bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão, necessária mas passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando no peito choração Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o fogo do sol E tentando te encontrar E tentando te encontrar Marca o encontro Você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração no peito chora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você for embora Quando você for embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o fogo do sol E tentando te encontrar Marca o encontro Você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você for embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Volta pra mim Volta pra mim Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Vominho dos teclados Vominho dos teclados Vominho dos teclados Olha amigo loco Você quer saber de mim Você quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo loco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Vou um pouco a cada hora Pai Meu amigo loco Me faça esse favor Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Vou um pouco a cada hora Olha amigo loco Aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo loco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo VONINHO DOS TECLABOS Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Quando eu te queria, você me fez sofrer, agora já não quero mais, vou esquecer você Já encontrei outra pessoa, a razão do meu viver, agora vou ser feliz e vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Quando eu te queria, você me fez sofrer, agora já não quero mais Vou esquecer você, vou esquecer você, já encontrei outra pessoa, a razão do meu viver, agora vou ser feliz e vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, deixa eu te esquecer Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Mal do conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou pião, vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumada e eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pelaço, na mão, gravato Conto de montão, eu, das marias verdeira Sou lutador, de braço firme Conquistador, feito um pião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo que o odeio me fascina Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pião, vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumada e eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pelaço, na mão, gravato Conto de montão, eu, das marias verdeira Sou lutador, de braço firme Conquistador, feito um pião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo de crioula, campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Esse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão Que eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho VONINHO DOS TECLADOS Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas as galinhas já estão querendo o pinto Fica ciscando Querendo ficar com ele Até o galo fica todo ciumado Não contar de madrugada Nunca tá de madrugada Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o fisco superado Já canta de madrugada para as carinhas também Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Brasil, e essa vai pra toda essa galera apaixonada Codinho dos teclados, pra falar de amor Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Conilho dos teclados Contato para show 61-99-09-1515 Eu não sei mais o que fazer Para te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Não consigo me controlar Eu sou o foneiro Tá tocando E a moçada Só Vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena Eu vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra, parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena Eu vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra, parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga E gosto de rapariga É meu desejo É meu desejo Uma cerveja Que eu quero tomar E eu tô de olho Na bela morena Que tá dançando Olhando pra cá E eu tô doidinho Mas falta coragem É meu desejo É meu desejo Tem que me ajudar E eu sou docego Seu raparigueiro É meu desejo É meu desejo Eu vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena Eu vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra, parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena Eu vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra, parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga É só amigo, vai em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho Eu tô de olho na bela morena É pra quebrar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra, parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Boninho dos teclados Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Aí minha felicidade Na hora que meus olhos te vi E de tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar É amor pra mais de mim Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Ouvido agora pra cantar comigo Os chonados do forró A nova revelação do Brasil Valeu, o roninho dos teclados Deixa pra gente Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Na hora em que meus olhos te vi Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar Amor pra mais de mil Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu estou chegando Lágrimas rolando do meu lindo rosto É amor demais Que tem até pra exportar 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 Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu estou chegando Lágrimas rolando do meu lindo rosto É amor demais Que tem até pra exportar 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 Foninho dos teclados A mulherada não para de dançar A mulherada não para de dançar forró Foninho dos teclados Foninho dos teclados Fica melhor Oi no doce Oi no doce Oi no doce Deixa elas balançar Oi no doce Oi no doce Oi no doce Começa a rebolar Oi, do 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 A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho nos teclados o forró fica melhor Põe no doce, põe no doce, põe no doce Deixa elas balançar, põe no doce, põe no doce Põe no doce e começa a rebolar Põe no doce e deixa elas chamegar Dança, dança mulherada e deixe o corpo balançar Oi do doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e deixa o corpo requebrar Oi do doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar Oi do doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar VONINHO DOCE GATOS Ei, eu tô apaixonada E esse vai pra meu brother sanguinho Um abraço pra você, garoto Pedraço de céu, minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor, do ouro, meu calor Minha saída Chuva de verão, linda tá canção Os meus desejos Braços que me abraçam, paixão que não se acaba É pé do beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e o meu céu Olha, se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Me amo de verdade pra valer Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Pedraço de céu Minha flor, meu mel, a minha vida Meu imenso amor, suor do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda da canção Os meus desejos Braços que me abraçam Paixão que não se acaba É pé do beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza eu não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca corre, nunca vai ter a mim Música Bonitos teclados Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade O meu coração você maltratou Música Não soube cuidar do que era seu Mas tudo que tinha você perdeu Agora só eu perco Música Pois fique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Música Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade O meu coração você maltratou Música Não soube cuidar do que era seu Mas tudo que tinha você perdeu Agora só eu perco Música Pois fique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Música Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Música Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Música Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Música VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS Oh, Januário Estúdio Tropical News Um dos melhores estudos do Brasil Um abraço pra você, garoto Música Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no nosso alto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Bominho dos teclados Oh, na guitarra apaixonada Eu me perdi na solidão Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra roler É uma loucura É um mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca Deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra roler É uma loucura É um mal sem cura Amar você Eu me perdi na solidão Você apareceu Eu e você Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Cantarão minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha E ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha E ainda usou meu nome A vizinha muito séria, entrou pro marido dela E ele, se humado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando o meu portão Vou até chegar na cinta e um vai trinta na mão Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR retirado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha, quase que eu fui pro além Ô meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu telefone A vizinha muito séria, entrou pro marido dela E ele, enciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando o meu portão Vou até chegar na cinta e um vai trinta na mão Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Quando eu vi aquele homem Com o berro engatilado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha Quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio meu telefone Sem vergonha e não usou meu nome Boninho dos teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me dão Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Nem me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Nem me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me bate os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tomei Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Nem me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Nem me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Eu te amo e não suporto Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Basta você percoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passário que voar Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Basta você percoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passário que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão das noites Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Alô meu amigo Adriano dos Teclados aqui da Braço Segura aí garoto E essa é pra furar o couro Segura aí estocante Eu quero ouvir pra ficar junto o domingo Que gostado, beija, beija, que gostado Rádio, amigo, que adoro, mas se gostei Gostado, enrola, enrola, naquela Só vai pra casa da vez que puder Mexe, mexe pra aumentar a adrenalina E hoje vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra aumentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Eu quero uma mulher Pode ser de qualquer jeito Eu não ligo pra beleza Não importa o quanto é feito Tô pegando fogo Tô queimando gasolina Tô querendo furar o couro da budina Mexe, mexe pra aumentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra aumentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Ei moçaria, essa é pra balançar legal E é o aninho dos teclados Alô Brasil, olha o aninho dos teclados gravando o seu primeiro CD Essa é pra beber e chorar Me posso te desejar, acabei por te amar, tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento, só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Alô meu amigo Marquinhos, segura aí garoto Você, com essa cara de santa Mas a safadeza é tanta Tô querendo outra vez Conhece todas as formas de prazer Mas amor só por fazer É assim que eu posso lhe dizer É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bandida Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Você é uma bandida que não sabe o que é amar Vou entrar na minha vida só pra me fazer chorar E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão O que você fez comigo foi um crime sem tamanho Mas você está perdida, destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada, condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Alô, meu topo e desquerido Aquele abraço Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Meu coração está magoado Esse dá pra segurar Uma dor que vem no peito A vontade de curar Mas às vezes é preciso Mas às vezes é preciso Vê se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de pisar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Amei a felicidade Amei a felicidade Desce logo no olhar Quando o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de pisar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Boninho dos teclados Ô o estado da Bahia Foi a estocantins, segura aí que eu tô chegando Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei de um sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do medo, dormi no relé Dessa paixão Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei de um sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do medo, dormi no relé Dessa paixão Dessa paixão Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu vivi, linda história de amor Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo acabou Foi lá eu sofri, depois eu morri, quando tudo Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina, sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Agora balança legal, o bolinho dos teclados Um abraço é teu amigo, tô em show, produções e eventos em arraias pra cantinho Eu vou te deixar doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedacinho do mundo Eu vou deixar doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Bora balança legal, o bolinho dos teclados Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedacinho do mundo Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Modinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil No anil dos teclados, fazendo ao fim Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada E o amigo Gino dos teclados Demorou, meu parceiro, o foninho dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil Eu abro a janela e vejo a luz do luar Eu vejo o céu iluminado, eu a te esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo A lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Ou me acabar Sou louco por ela Valeu, meu parceiro, o foninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu, meu amigo Gino dos teclados Valeu, meu amigo Gino dos teclados O ritmo dos teclados O sanfoneiro tá tocando, veja só animação O aninho dos teclados, agitando a multidão O salão tá lotado, veja só que confusão A mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar No chiado, no sanfoneiro, vai até o sorraão O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Esse é nosso, meu patrão O sanfoneiro tá tocando, veja só animação O aninho dos teclados, agitando a multidão O salão tá lotado, veja só que confusão A mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro, e não para de tocar No chiado, no sanfoneiro, vai até o sorraão O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados, tô chegando pra ficar O aninho dos teclados Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te quero, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Música Amigo dos teclados Eita, trevão, só manda um apaixonado Oi, dos teclados Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Vai sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro E agora eu choro De saudade de você Vem meu amor Os meus braços aquecer Me deu a chance Quero estar perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Rominho Rominho dos teclados e chonados do forró É sucesso Vem meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro Agora eu choro De saudade de você Vem meu amor Por meus braços aquecer Vem meu amor Sem você não sei viver Agora eu choro Agora eu choro De saudade de você Me deu a chance Que a gente tá perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver Vem meu amor Procuro entender Por que agiu assim Judindo de mim Matando o nosso amor Sem explicação Bastiu meu coração O que restou foi a ilusão Da cicatriz desse nosso amor Vem meu amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas eu fico calado E eu fico calado Procuro entender E vejo assim, que eu te amo de mim Matando o nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Por quê? Bora dançar! Pois tudo verdade, o que você me falou Pois só ilusão, o nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende Que sabe o meu sofrer e traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender por que agiu assim Jodiando de mim, que eu te amo de mim Matando o nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, a cicatriz desse nosso amor Procuro entender por que agiu assim Procuro entender por que agiu assim Jodiando de mim, que eu te amo de mim Boninho dos teclados Boninho dos teclados Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir No mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorprendendo por amor Chora, velho Desilusão Mó decepção Coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Não vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Não vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Do sertanejo a cara do Brasil Verde, amarela, azul e branca é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós Soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo a cara do Brasil Verde, amarela, azul e branca é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganhou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós Soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós Soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Música Música Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Música Todo dia acordo cedo Pego um bolsão lotado O patrão de cara fria Diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Música Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia A aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem só de cunhado Querendo me visitar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço Eu agradeço essa graça todo dia Pelo que a gente ganha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia VONINHO DOS TECLADOS 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 Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim, deixa eu te amar Quando você for embora, solidão no peito chora, te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja, bebendo na mesa do bar Vomínio dos teclados Meu amigo Adeniu no violão Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim, não faz assim, deixa eu te amar Quando você for embora, solidão no peito chora, te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja, bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim, não faz assim, deixa eu te amar Quando você for embora, solidão no peito chora, te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja, bebendo na mesa do bar Boninho, dois teclados Boninho, dois teclados Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites frias E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro Que ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou andar no mundo Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou andar no mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites frias E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou andar no mundo Pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Meu amigo Gelo Nunes Um abraço meu brother Olha amigo loco Aconteceu o que eu jamais esperava Amigo só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Burra um pouco a cada hora Pai Pai Meu amigo louco Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Burra um pouco a cada hora Música Olha amigo loco Tu aconteceu o que eu jamais esperava Música Fico só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Burra um pouco a cada hora Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Burra um pouco a cada hora Moninho dos teclados Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer O que é 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 o O lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou peão Vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou peão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher O meu rodeio sempre todo alinhado De franja bem perfumado E eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé, laço na mão Gravado com tudo de montão E das marias vendeira Sou montador De braço firme Conquistador Feito um peão de vitrine Vocabulário bi-americanizado Te amo, é, love you Assim que eu falo Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Eu sou pinhão Vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher Vou pro rodeio sempre todo alinhado De franja bem perfumado E eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé, laço na mão Gravado com tudo de montão E das marias vendeira Sou montador De braço firme Conquistador Feito um peão de vitrine Vocabulário bi-americanizado Te amo, é, love you Assim que eu falo Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Chora, cavalo, de crioula, campolina Chora, cavalo, que o rodeio me fascina Voninho dos teclavos Voninho dos teclavos Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão E eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas as galinhas já estão querendo o pinto Fica ciscando querendo ficar com ele Até o galo fica todo ciumado Nunca tá de madrugada Brigando por causa dele Até o galo fica todo ciumado Nunca tá de madrugada Brigando por causa dele Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o pescoço pelado Já canta de madrugada para as carinhas também Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Boninho dos teclados Eu não sei mais o que fazer pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Coninho dos teclados Contato para show 61-9909-1515 Não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Deixa eu te amar VONINHO DOS TECLATOS Eu sou o poder do tatu com minha moçada só Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixo, vou parar Eu sou da bagacena e gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixo, vou parar Eu sou da bagacena e gosto de rapariga Eu sou amigo, põe em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar Eu tô de olho na bela morena Que tá dançando, olhando pra cá Eu tô doidinho, mas falta coragem Eu sou amigo, tem que me ajudar Eu sou não cego, sou raparigueiro Eu sou amigo, traz a vida e tá pra quebrar Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena eu vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixe, morro parar Eu sou da bagaceira e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena eu vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixe, morro parar Eu sou da bagaceira e gosto de raparigar Vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro não deixa Eu sou da bagaceira e gosto de recently Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro não deixa Eu sou da bagaceira e gosto de recently Pra seu amigo vai em minha mesa, uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho na bela morena, que tá dançando olhando pra cá E eu tô doidinho mas falta coragem, pra seu amigo tem que me ajudar E eu sou não cego, sou raparigueiro, pra seu amigo traz a vira e tá pra cá Eu vou pegar essa morena e vou botar, é pra quebrar Essa morena eu vou botar, é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixe porra parar, eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar, é pra quebrar Essa morena eu vou botar, é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixe porra parar, eu sou da bagaceira e gosto de rapariga VONINHO DOS TECLADOS Chegando de viagem, estava viajando pro Rio Ai minha felicidade, na hora que meus olhos te vi E de tanta vontade, quando você sorriu Vem correndo me abraçar, tô louco pra te amar, é amor pra mais de mim Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando, lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz, eu juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando, lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz, eu juro que nunca mais eu vou te deixar Chegando de viagem, estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade, ganhei minha felicidade, na hora que meus olhos te vi Ganhei tanta vontade, quando você sorriu Vem correndo me abraçar, tô louco pra te amar, é amor pra mais de mil Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando, lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra exportar Foi você quem me devolveu a paz, eu juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando, lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra exportar Foi você quem me devolveu a paz, eu juro que nunca mais eu vou te deixar Foninho dos teclados A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho dos teclados, o forró fica melhor Foi no doce, foi no doce Foi no doce, foi no doce Deixa elas balançar Foi no doce, foi no doce Foi no doce e começa a rebolar Foi no doce, deixa elas te amegar Dança, dança a mulherada e deixe o corpo balançar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e deixe o corpo requebrar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho dos teclados, o forró fica melhor Foi no doce, foi no doce Foi no doce, foi no doce Deixa elas balançar Foi no doce, foi no doce Foi no doce e começa a rebolar Foi no doce, deixa elas te amegar Dança, dança a mulherada e deixe o corpo balançar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e deixe o corpo requebrar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar Foi no doce, deixa elas balançar Balança a mulherada e vai voltando pra quebrar Volinho dos teclados Ei, vou tão apaixonada E esse vai pra meu brother sanguíno Um abraço pra você, garoto Pedraço de céu, minha flor, meu mel, a minha vida Meu imenso amor, suor do meu calor, minha saída Chuva de verão, linda tá canção Os meus desejos Braços que me abraçam, paixão que não se acaba É pé no beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Louvando o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas pra fé Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Pedraço de céu, minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor, suor do meu calor, minha saída Chuva de verão, linda tá canção Os meus desejos, meu amor, suor do meu calor, minha saída Eu não iria ter Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Nunca vai, nunca vai ter fim Bom dia, nunca vai ter fim Bom dia, nunca vai ter fim Bom dia, nunca vai ter fim Chega de fazer tanta maldade Você só me traga Meu Deus, não iria ter fim Meu Deus, a partir desse momento Vou seguir com o meu Por favor, por favor Procure outra alguém Que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara Que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traga em felicidade O meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu quem vou Vou seguir sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento Vou seguir com o meu Por favor, por favor, por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outra alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhou Você não é mulher que sempre sonhou Você não é mulher que sempre sonhou Sai, sai da minha vida por favor Procure outra alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhou Acho que não sou o cara que você sonhou Vominho dos teclados Oh, Januário Estúdio Tropical News Um dos melhores estudos do Brasil Um abraço pra você, garoto Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Estou perdido pela estrada Estou em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja já até viria a mesa Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no nosso alto, com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração e me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração e me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Boninho dos teclados Chora, guitarrinha apaixonada Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É o caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É o mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É o mal sem cura Amar você Amar você Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É o caso antigo É amor proibido Eu e você Eu e você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É o mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É o mal sem cura Amar você Amar você É o mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Pelo telefone, que o seio é doido e ainda usou meu nome A vizinha muito cera, entrou com o marido dela E ele, ciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando meu portão Vou até chegar na cinta e um vai trinta na mão Pelo telefone, que o seio é doido e ainda usou meu nome Pelo telefone, que o seio é doido e ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR catirado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha, quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha, que o seio é doido e ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e que o seio é doido e ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome A vizinha muito séria, encontrou com o marido dela E ele, ciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando meu portão Vou até cheirar na cinta e um vai trinta na mão Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR enradilado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que eu saí a mais de cem Por causa de um canalha quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Sem vergonha e ainda usou meu nome Boninho dos teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me dão dor e por favor Eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mate os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tomei Por favor eu não mereço Me mata de uma vez E rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro ouro e com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Alô meu amigo do show Aquele abraço Segura aí Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dom de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Sou passário que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Com um dom de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar, sou o passário que voa Querendo voltar pro ninho, na escuridão das noites Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Vê se não briga comigo, se você ama a pessoa Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento, só me quis por um momento Foi assim que você fez Você sabe que é bonita, mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita, mas não sabe que é bandida Imposto de desejar Você sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita, mas não sabe que é bandida Você 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 sabe que é bandida Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão Música E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão O que você fez comigo foi um crime sem tamanho Mas você está perdida destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão Ei, ei, você não vale nada não Por entrar na minha vida já me mata de paixão Música Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Meu coração está na água Esse dá pra se curar Uma dor que vem no tempo A vontade de curar Mas às vezes é preciso Vê se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabastar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar A meia felicidade A meia felicidade Desce logo no olhar Quando o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso É brilhar mais um sorriso Depois de desabastar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Boninho dos teclados Oh, estado da Bahia Goiás, toca a gente Segura aí que eu tô chegando Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Sei que amei demais Entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz Sofrendo por essa paixão Entreguei meu sentimento Acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz Correndo dormir no relé Dessa paixão Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu vivi Oh, ela eu vivi Uma linda história de amor Oh, ela eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Oh, ela eu sofri Hoje eu chorei amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei amor Chorei Que saudade de você Hoje eu chorei amor Não tem jeito Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei amor Chorei De saudade de você Hoje eu chorei amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei amor Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Bolinho dos teclados Agora balança legal Bolinho dos teclados Um abraço aí teu amigo Tô e show Produções e eventos Em arraias pra cantinhos Eu vou te deixar todinha Vou sim Te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Eu vou sim Eu estou apaixonado Quero você só pra mim Sou o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama Minha dama preferir Meu pedaço e o do Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Mas estou apaixonado Quero você só pra mim Só o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Modinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show do Brasil Modinho dos teclados fazendo ao fim Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada Eu, amigo Gino dos teclados Demorou, meu parceiro, o foninho dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil Eu abro a janela e vejo a luz do luar E vejo o céu iluminando, eu a te esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo E lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Valeu, meu parceiro, o foninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu, meu amigo Gino dos Teclados! Gino dos Teclados Bora balançar! O telefoneiro tá tocando, veja só a animação Gino dos Teclados agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar No chiado, o telefoneiro e não para de tocar O gino dos Teclados vai até o som O forró tá gostoso e agora eu vou falar Gino dos Teclados, tô chegando pra ficar Alô, meu amigo Adaiuto Pereira, AP Produções Essa é nossa, meu patrão O telefoneiro tá tocando, veja só a animação Gino dos Teclados agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o telefoneiro e não para de tocar No chiado, o telefoneiro e não para de tocar O gino dos Teclados vai até o som O forró tá gostoso e agora eu vou falar O gino dos Teclados vai chegando pra ficar O gino dos Teclados O gino dos Teclados Eu estou apaixonado loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu espero, o tempo que for Você é meu grande amor, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Amigo dos Teclados Eita, trevão, só modão apaixonado Olhe os teclados Pegou meu coração, despedaçou inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro E agora eu choro, de saudade de você Vem meu amor, nos meus braços aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Rolinho Rolinho dos Teclados e Chonado do Forró É sucesso no mundo Rolinho dos Teclados Com meu coração, despedaçou inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro Agora eu choro, de saudade de você Vem meu amor Vem meu amor O meu braço aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor Vem você não sei viver Agora eu choro, de saudade de você Agora eu choro, de saudade de você Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor Vem meu amor Sem você não sei viver Vem meu amor Procuro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão Da cicatriz desse nosso amor Domingo dos teclados Olha pra avançar galã Que é uma da apaixonada demais Alô meu amigo Marquinhos Pois tudo verdade Pois tudo verdade o que você me falou Foi só ilusão o nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me fala O garçom me pergunta E eu fico calar Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agei assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agei assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Pois tudo verdade o que você me falou Pois só ilusão, nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agei assim Judiando de mim, judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agei assim Procuro entender, por que agei assim Procuro entender, por que agei assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Boninho dos teclados Essa é pra beber e chorar Desilusão, uma decepção, coração ferido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorprendendo por amor Chora, velho Desilusão, uma decepção Coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Bom livro dos teclados Rasta seu bolê Travando tudo ao vivo Meu amigo Sérgio Conti O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho O nosso sonho é o primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós 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 O sertanejo é a cara do Brasil, verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem não ouvir o destino cantar, o nosso sonho sai primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou, até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Pornindo dos teclados Aô, Marvalha, e essa vai com os caras de sangue Se a mulher feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Todo dia acordo cedo, pego um bolsão lotado, o patrão de cara fria diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão, pra vidinha melhorar, quando pego faz me rir, me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Vizinho de carro novo, sempre na churrascaria Enquanto lá em casa, comi ovo todo dia Alô, guião tá atrasado, tanta coisa pra pagar Ainda vem só de cunhado querendo me visitar Se a mulher feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Se a mulher feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS Alô, sanguíno! Alô, norixão! Do Rio, esse estúdio gravando tudo ao vivo Tento chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Oh, 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 oh E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão, necessária mas passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora, solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para o bar Hoje eu vou encher a cara Que a saudade Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Quando você foi embora, solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para o bar Hoje eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Bom dia No dos teclados Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Vominho dos teclados Vominho dos teclados Olha amigo loco Você quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo loco Tu Me faça esse favor Fala ai no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Vominho dos teclados Pai Pai Meu amigo loco Tu Me faça esse favor Fala ai no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Vominho dos teclados Vominho dos teclados Olha amigo loco Tu aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo loco Tu Me faça esse favor Fala ai no ar agora Pai Fala ai no ar agora Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Vou um boca a cada hora Pai, meu amigo louco, tu me faça esse favor, fala aí no ar agora Pai, fala que eu estou bebendo, sem ela estou morrendo, com boca a cada hora VONINHO DOS TECLADOS Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Quando eu te queria, você me fez sofrer, agora já não quero mais, vou esquecer você Já encontrei outra pessoa, a razão do meu viver, agora vou ser feliz, e vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Quando eu te queria, você me fez sofrer, agora já não quero mais, vou esquecer você Já encontrei outra pessoa, já encontrei outra pessoa, a razão do meu viver, agora vou ser feliz, e vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, você só me fez sofrer, agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer, eu não quero mais você, você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda, com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda, com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu sou pinhão Vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher O meu rodeio sempre todo alinhado Em franja bem perfumado E eu tenho boas maneiras Cowboy de pé, bota no pé Laço na mão gravato Conto de montão, essas marias verdeira Sou montador De braço firme Conquistador Feito um peão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é love you Assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pinhão Vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher Vou pro rodeio sempre todo alinhado Em franja bem perfumado E eu tenho boas maneiras Cowboy de pé, bota no pé Laço na mão gravato Conto de montão, essas marias verdeira Sou montador Que braço na mão gravato Que braço firme Conquistador Feito um peão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é love you Assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Jora cavalo de crioula campolina Vominho dos teclavos Vominho dos teclavos Vominho dos teclavos Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão E eu já fiz promessa Por meu pobre coração Por meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina colocou o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina rabbits pro imp longo E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas galinhas já estão querendo o pinto, fica tiscando querendo ficar com ele Até o galo fica todo ciumado, nunca tá de madrugada brigando por causa dele Até o galo fica todo ciumado, nunca tá de madrugada brigando por causa dele Menina coloca o pinto pra dentro, vai depressa e parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro, vai depressa e parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça, todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o pescoço pelado, já canta de madrugada para as galinhas também Menina coloca o pinto pra dentro, vai depressa e parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro, vai depressa e parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho para ele não morrer Boninho dos teclados Alô Brasil, essa vai pra toda essa galera apaixonada Boninho dos teclados, pra falar de amor Eu não sei mais o que fazer, pra te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, é a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Boninho dos teclados, contato para show 619909-1515 Eu não sei mais o que fazer, para te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, sem você eu não sou nada Você é a dona do meu mundo, é o caminho, é a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volinho dos teclados Eu sou foneiro, tá tocando e a moçada sou Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixa eu parar Eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixa eu parar Eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena eu vou botar é pra quebrar Amigo, seu foneiro, não deixa eu parar Eu sou do bagacete, gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena eu vou botar é pra quebrar Amigo, seu foneiro, não deixa eu parar Eu sou do bagacete, gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena eu vou botar é pra quebrar Amigo, seu foneiro, não deixa eu parar Eu sou do bagacete, gosto de rapariga Pra sua amiga, vou em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho na mela morena Que tá dançando, olhando pra cá E eu tô doidinho, mas falta coragem Que a sua amiga tem que me ajudar E eu só não cego, sou raparigueiro Que a sua amiga traz a vida e tá pra cá Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a roupa parar Eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a parar Eu sou da bagaceira e gosto de rapariga Foninho dos teclados Chegando de viagem, estava viajando pro Rio Ai minha felicidade, na hora que meus olhos te vi E de tanta vontade, quando você sorriu Vem correndo me abraçar, tô louco pra te amar É amor pra mais de mim Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Ganhei minha felicidade Na hora que meus olhos te vi Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar Amor pra mais de mil Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Que tem até pra exportar Que tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Que tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Foninho dos teclados Oh, tô de show Produções e evento E arraias com a notícia Segura essa e cresce a nossa Meu patrão A mulherada não para de dançar Forró Tá no meio do salão E não quer dançar só A mulherada não para de dançar Forró Com o aninho nos teclados Forró fica melhor Foi no doce Foi no doce Foi no doce E deixa elas balançar Foi no doce Foi no doce Foi no doce E começa a rebolar Foi no doce E deixa ela se amegar Dança, dança, mulherada E deixa o corpo balançar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E deixa o corpo requebrar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E vai voltando pra quebrar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E vai voltando pra quebrar A mulherada A mulherada não para de dançar Forró Tá no meio do salão E não quer dançar só A mulherada não para de dançar Forró Com o aninho No teclado Forró Fica melhor Foi no doce Foi no doce Foi no doce E deixa elas balançar Foi no doce Foi no doce Foi no doce E começa a rebolar Foi no doce Foi no doce E deixa elas chamegar Dança, dança, mulherada E deixa o corpo balançar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E deixa o corpo requebrar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E vai voltando pra quebrar Foi no doce E deixa elas balançar Balança, mulherada E vai voltando pra quebrar E deixa elas balançar 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 Linda tá canção, os meus desejos Braços que me abraçam, paixão que não se acaba É belo beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Percação de céu, minha flor meu meu A minha vida Meu imenso amor Door do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda tá canção Os meus desejos Os meus desejos Braços que me abraçam Paixão que não se acaba É belo beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Que nunca morre, nunca vai ter fim Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Bonito dos teclados Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de infelicidade Com meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu queimou Pois fique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho Vai com Deus A partir desse momento vai seguir o meu Pois tudo tão lindo, enquanto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher como quiser Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhou Acho que não sou o cara que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de infelicidade No meu coração você maltratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu quem vou Vou seguir sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Eu entendo tão lindo, eu conto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhou Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhou Acho que não sou o cara que você sonhou Vominho dos teclados Oh, João Pai Estúdio Tropical News Um dos melhores estudos do Brasil Um abraço pra você, garoto Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no nosso alto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Foninho dos teclados Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra roler É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado Foi complicado Não tem nada errado É uma loucura É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra roler É uma loucura É um mal sem cura Amar você É um mal sem cura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Chocou o marido dela, que delícia e o mato logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando no portão Com uma fecheira na cinta e um pai trinta na mão Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com um berriga de lá Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria, entrou pro marido dela E ele, enciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando no portão Com uma flecheira na cinza e um pai trinta na mão Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR enradilado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, filho do telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Bonito, os teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mate os poucos, julgando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me dão, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver O lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto, me vi contra o amante Me mata de uma vez Me mata de uma vez Me mata de uma vez, eu prefiro sim Mas não me mate os poucos, julgando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me dão, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez, me rase o meu peito Arranca o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver O lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto, me vi contra o amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo, é a dor de um grande amor Me mata de uma vez, meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto, me vi contra o amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo, é a dor de um grande amor Alô, meu amigo do show Aquele abraço, segura ele Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Com um dão de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passário que voa Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Sou o passário que voa Sou o passário que voa Vê se não briga comigo Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Coração desarrumado 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 Meu amigo Adriano, os teclados aqui da Braço Segura aí garoto, esse é pra furar o couro Segura, ai estocante Eu quero ouvir pra ficar junto o domingo Que gostado, beija, beija, que gostado, rádio, amigo Eu adoro mais que gostei, gostado, enrola, enrola Daquela só vai pra casa, depois que eu vou razão Mexe, mexe pra alimentar a adrenalina E hoje vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra alimentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Eu quero uma mulher Pode ser de qualquer jeito E eu não ligo pra beleza Não importa o quanto é ver Tô pegando fogo, tô queimando gasolina Tô querendo furar o couro da budina Mexe, mexe pra alimentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra alimentar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje vou apagar o fogo da vela Ei moçaria, essa é pra balançar legal E a voanil dos teclados Alô Brasil, olha a voanil dos teclados gravando o seu primeiro CD Essa é pra beber e chorar E posso te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Você, com essa cara de santa Mas a safadeza é tanta Tô querendo outra vez Tô querendo outra vez Conhece todas as formas de prazer Faz amor só por fazer É assim que eu posso lhe dizer É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida E posso te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonita, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita, você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Mas não sabe que é bandida Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Você é uma bandida Que não sabe o que é amar Vou entrar na minha vida só pra me fazer chorar E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão O que você fez comigo foi um clime sem tamanho Mas você está perdida, destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada, condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Eu vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Eu vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Chora, chora, chora Carolina Esse show é bom de chorar Esse show é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Meu coração está baguado Esse dá pra segurar Uma dor que vem do tempo A vontade de curar Mas às vezes é preciso Vê se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse show é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse show é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Amei a felicidade Desce logo no olhar Quando o coração da gente canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse show é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse show é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Boninho dos teclados Ô, estado da Bahia Dona, estocantins Segura aí que eu tô chegando Ô, ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Ô, ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Sei que amei demais Entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz Sofrendo por essa paixão Entreguei meu sentimento Acreditei numa ilusão E hoje eu sou a roito verde Certo, dormi no relé Dessa paixão Ô, ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Ô, ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Música Ô, ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Quando tudo acabou Com ela, eu vivi Uma linda história de amor Ô, ela, eu sofri Faz eu morri Quando tudo acabou Sei que amei demais Entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz Sofrendo por essa paixão Entreguei meu sentimento Acreditei Acreditei Numa ilusão E hoje eu não tenho paz E hoje eu não tenho paz Tem uma ilusão E hoje eu não tenho paz Fazer morrer, quando tudo acabou O livro dos teclados Hoje eu chorei, amor, te chorei De saudade de vocês Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de vocês Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Agora balança legal O bolinho dos teclés O abraço é teu amigo Tô e show Produções e eventos Em arraias pra cantinho Eu vou te deixar todinha Vou sim Vou te levar pra cama Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Sou o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doizinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Só o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doizinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Eu vou deixar você doizinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Eu vou te dar muito carinho Eu vou te dar muito carinho Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado Eu a esperar Eu vou te dar muito carinho 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 E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada E o amigo Gino dos Teclás Demorou meu parceiro o foninho dos Teclás Vamos cantar pro nosso Brasil Bora Eu abro a janela e vejo a luz do luar Eu vejo o céu iluminado Eu a te esperar Eu a te esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Com a lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo Quando a lua pra ela vai contar Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Sou louco por ela Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo E saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Vou me acabar Sou louco por ela Valeu meu parceiro Roninho dos Teclás Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos Teclás Vou me acabar com Eu vou me acabar com O sanfoneiro tá tocando, veja só a animação O aninho dos teclados agitando a multidão O salão tá lotado, veja só que confusão A mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar No chiado, o sanfoneiro vai até o sorra O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados agitando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Essa é a nossa, meu patrão O sanfoneiro tá tocando, veja só a animação O aninho dos teclados agitando a multidão O salão tá lotado, veja só que confusão A mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, o sanfoneiro e não para de tocar No chiado, o sanfoneiro vai até o sorra O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados agitando pra ficar Alô meu amigo, Carlos Santana, segura aí que é nós, meu patrão Bora, vamos, tá legal Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero O tempo que for Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor É moda apaixonada demais Um abraço à compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves Henrique, o somando de toca jeans Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te amo Você é meu grande amor Amigos, teclados Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Vai sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Bem dourada no banheiro E agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Roninho Maninho do século, me chora no forró É sucesso Vem meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Bem dourada no banheiro Agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Me dê uma chance, quero estar perto de você Vem meu amor, em você não sei viver Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro de saudade de você Me dê uma chance, quero estar perto de você E meu amor, com você não se viveu Procuro entender por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, bastiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Domingo dos teclados Bora pra lançar galera, meu irmão da paixão era demais Alô meu amigo Marquinhos Foi tudo verdade o que você me falou Foi só ilusão o nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender Procuro entender por que agiu assim Procuro entender por que agiu assim Pois tudo verdade, o que você me falou Foi só ilusão, o nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um ar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim Jodiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Jodiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, batiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor Boninho dos teclados Essa é pra beber e chorar Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorrendo por amor Chora, velho Desde ilusão Mó decepção Coração ferido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nos Aguenta mais Agora aguenta nós Agora aguenta nós Agora aguenta nós O Sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarela, azul e branca é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho ser primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O Sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarela, azul e branca é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho ser primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós, agora aguenta nós Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Domingo dos teclados Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Todo dia acordo cedo Todo dia acordo cedo Pego um bolsão lotado O patrão de cara fria diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Bora balançar, legal! Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia Aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem sol de conhado Querendo me visitar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia VONINHO DOS TECLADOS Alô sanguíno Alô norixão do Riz Estúdio Gravando tudo ao vivo Eita chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou Um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Vomínio dos teclados Meu amigo Adeniu no violão Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda sol Debaixo do guarda sol Na praia vendo o cor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavor Saiba que eu faço agora? Meu coração não suporta Essa dor Do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda sol Na praia vendo o cor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavor Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor Do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra mim Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo Pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou rodar o mundo Eu vou rodar o mundo Pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo Pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Meu amigo Muitas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo louco Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Pai Pai Meu amigo louco Me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Olha amigo louco Aconteceu Aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo sono Feito um cão Sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Vai Meu amigo louco Me faça esse favor Fala aí no ar agora Vai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Pai Meu amigo louco Tu Me faça esse favor Fala aí no ar agora Vai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora VONINHO DOS TECLADOS Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te esquecer Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Agora já não quero mais Vou esquecer você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Vou minuto, dois teclados Música Tem um amigo que quer ser o Lobo mau O Lobo mau, o Lobo mau Tem um amigo que quer ser o Lobo mau O Lobo mau, o Lobo mau, Lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau O lobo mau, o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Ao do conselho, prefiro ficar olhando 15 anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou pião, vem cá me dá um amor Um abraço que eu te amarro no meu laço Te lembro pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Albor de pé, bota no pé, laço na mão, gravato Conto de montão, é das marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um pião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pião, vem cá, me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te lembro pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher Cobro rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Cowboy de pé, bota no pé, laço na mão, gravato Conto de montão, é das marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um pião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Chora, cavalo de crioula campolina Chora, cavalo que o rodeio me fascina Voninho dos teclados Voninho dos teclados Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão Que eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas as galinhas já estão querendo o pido Fica ciscando Querendo ficar com ele Até o galo Fica todo ciumado Nunca tá de madrugada Brigando por causa dele Até o galo Fica todo ciumado Nunca tá de madrugada Brigando por causa dele Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça, todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o fesco superlado, já canta de madrugada para as carinhas também Menina coloca o pinto pra dentro, e vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho, para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro, e vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho, cuidado com o bichinho, para ele não morrer Vodinho dos teclados Alô Brasil, e essa vai pra toda essa galera apaixonada Vodinho dos teclados, pra falar de amor Eu não sei mais o que fazer, pra te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Eu não sei mais o que fazer, pra te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te reconquistar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar 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 Vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena e vou botar pra quebrar Amigo, o sofoneiro não deixa eu parar Eu sou da magacena e gosto de raparigais Vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena eu vou botar, é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixo pra parar Eu sou teu bagaceiro e gosto de raparigar Pra seu amigo, põe em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho na bela morena Que tá dançando, olhando pra cá E eu tô doidinho, mas falta coragem Pra seu amigo, tem que me ajudar E eu só não cego, sou raparigueiro Pra seu amigo, traz a vira e tá pra cá Eu vou pegar essa morena e vou botar, é pra quebrar Essa morena eu vou botar, é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixo pra parar Eu sou teu bagaceiro e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar, é pra quebrar Essa morena eu vou botar, é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixo pra parar Eu sou teu bagaceiro e gosto de raparigar Música Vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena eu vou botar pra quebrar Amigo sofondeiro não deixe orro parar Eu sou da magaceira e gosto de raparigão Eu vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena eu vou botar pra quebrar Amigo sofondeiro não deixe orro parar Eu sou do bagaceno e gosto de raparigado Pra seu amigo põe em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho na bela morena Que tá dançando olhando pra cá E eu tô doidinho mas falta coragem Pra seu amigo tem que me ajudar E eu sou não cego, sou raparigueiro Pra seu amigo traz a vida e tá pra cá Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixe porra parar Eu sou do bagaceno e gosto de raparigado Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou fondeiro, não deixe porra parar Eu sou do bagaceno e gosto de raparigado VONINHO DOS DECRADOS Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Aí minha felicidade Na hora que meus olhos te vi E de tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar É amor pra mais de mim Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você que me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você que me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Convido agora pra cantar comigo Os chornados do forró A nova revelação do Brasil Valeu os unidos teclados Deixa pra gente Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Na hora que meus olhos te vir Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar Amor pra mais de mil Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Coninho dos teclados Oh, Tony Show Produções e evento E arraias com a notícia Por essa aí que essa é a nossa Meu patrão A mulherada não para de dançar Forró Tá no meio do salão E não quer dançar só A mulherada não para de dançar Forró Com o aninho dos teclados Forró fica melhor Põe no doce Põe no doce Põe no doce Põe no doce Deixa elas balançar Põe no doce Põe no doce Põe no doce E começa a rebolar Põe no doce Põe no doce Deixa elas te amegar Dança, dança a mulherada E deixa o corpo balançar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E deixa o corpo requebrar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar A mulherada A mulherada não para de dançar Forró Tá no meio do salão E não quer dançar Só a mulherada Não para de dançar Forró Com o aninho dos teclados Forró fica melhor Põe no doce Põe no doce Põe no doce Deixa elas balançar Põe no doce Põe no doce Põe no doce E começa a rebolar Põe no doce Deixa elas chamegar Dança a dança Mulherada E deixa o corpo balançar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E deixa o corpo requebrar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Põe no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Põe no doce Voninho dos teclados Ei, vou tão apaixonada E esse vai pra meu brother sanguíno Um abraço pra você, garoto Pedraço de céu Minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor Do ouro do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda tua canção Os meus desejos Braços que me abraçam Pachão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e o meu céu Olha, se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas pra fé Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca vai e nunca vai ter fim Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca vai e nunca vai ter fim Pedraço de céu Minha flor, meu mel, a minha vida Meu imenso amor Suor do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda tua canção Os meus desejos Os meus desejos Braços que me abraçam Paixão que não se acaba É eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza eu não iria ver Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Que nunca vai e nunca vai ter fim Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Você é certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus fãs Um amor maior que o oceano Que nunca vai e nunca vai ter fim Bonito dos teclados Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de infelicidade No meu coração você maltratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu queimou Pois fiquei sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Foi tudo tão lindo enquanto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade No meu coração você maltratou Não soube cuidar do que era seu Mas tudo que tinha você perdeu Agora sou eu queimou Pois fiquei sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vou seguir o meu Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém e vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Vominho dos teclados Oh, Januário Estúdio Tropical News Um dos melhores estudos do Brasil Um abraço pra você, garoto Saúde Saúde bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saúde bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Estou perdido pela estrada Estou em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no nosso alto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Estou perdido pela estrada Estou em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Até vir à mesa Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei esquecer o tangente E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Boninho dos teclados Oh, na guitarra apaixonada Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Boninho dos teclados Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome A vizinha A vizinha muito séria Controu pro marido dela E ele E se umado Logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento Mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa E derrubando meu portão Com a pé cheira na cinta E um pai trinta na mão Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem Com o BR retirado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha Que eu fui pro além Oh meu Deus Eu não cantei A mulher de ninguém Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone Cantar a minha vizinha E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome A vizinha A vizinha A vizinha Muito séria Contra o marido dela E ele Enciumado Logo virou uma fera Mais forte Que o pé de vento Mais feroz Que o leão Foi entrando em minha casa E derrubando O meu portão Com a fecheira Na cinta E um pai Trinta na mão Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem Com o BR enradilado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha A parte que eu fui pro além Oh meu Deus Eu não cantei A mulher de ninguém Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Cantar a minha vizinha Pelo telefone E sem vergonha Ainda usou meu nome Boninho dos teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me dão Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Vou pro homem com você Me mata de uma vez Me mata de uma vez Não eu sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Ko working contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor, o que dói mais nesse mundo é a dor de um grande amor Me mata de uma vez, eu prefiro sim, mas não me mata os poucos, julgando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me tomei, por favor eu não mereço Me mata de uma vez, me rase o meu peito, arranca o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver, o lugar que era meu, outro ouve com você Me mata de uma vez, meu amor nesse instante, eu te amo e não suporto Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor, o que dói mais nesse mundo é a dor de um grande amor Me mata de uma vez, meu amor nesse instante, eu te amo e não suporto Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor, o que dói mais nesse mundo é a dor de um grande amor Me mata de uma vez, eu te amo e não suporto Alô, meu amigo do show, até ele abraçou, segura aí Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado Com um dão de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Com um dão de solidão Com um dão de solidão Querendo voltar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Com um dão de solidão Se você ama, perdoa Com um dão de solidão Não tô com uma dor Com um dão de solidão Com um dão de solidão Com um dão de solidão É uma louva Eu quero uma mulher pra ficar junto comigo Que gostado, beija, beija, que gostado, rei amigo Que adoro, mas se gostei, gostado Enrola, enrola, naquela só vai pra casa Depois que o coração mexe, mexe pra matar a dele ali E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje eu vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra matar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje eu vou apagar o fogo da vela Eu quero uma mulher pra ser de qualquer jeito Eu não ligo pra beleza, não importa o que é ver Tô pegando fogo, tô queimando gasolina Tô querendo furar o couro da budina Mexe, mexe pra matar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje eu vou apagar o fogo da vela Mexe, mexe pra matar a adrenalina E hoje eu vou furar o couro da budina Pula o coração igual pipoca na panela E hoje eu vou apagar o fogo da vela Ei moçadinha, essa é pra balançar legal E a voanil dos tegrados Alô Brasil, olha a voanil dos tegrados gravando o seu primeiro CD Essa é pra beber e chorar E posso te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonito Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonito Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Você ouve essa cara de santa Mas a safadeza é tanta Tô querendo outra vez Conhece Conhece Todas formas de prazer Faz amor só por fazer É assim que eu posso lhe dizer É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida E posso te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você, vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Mas não sabe que é bandida Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Você é uma bandida que não sabe o que é amar Vou entrar na minha vida só pra me fazer chorar E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão O que você fez comigo foi um crime sem tamanho Mas você está perdida, destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada, condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Eu vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Eu vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Eu gordo na minha vida pra me matar uma Eu vou entrar na minha vida pra me matar É o bacto que eu intelligence Eu vou entrar na minha vida pra me matar Eu vou entrar na minha vida pra me matar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Meu coração está em água, esse dá pra segurar Uma dor que vem no tempo, a vontade de curar Mas às vezes é preciso, esse deve segurar É brilhar mais um sorriso, depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Tomei a felicidade, desce logo no olhar Quando o coração da gente canta em qualquer lugar Mas às vezes eu preciso, não se deve segurar É brilhar mais um sorriso depois de desarrotar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou o avô, com medo, dormindo o relé Dessa paixão Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou o avô, com medo, dormindo o relé E hoje eu tenho uma linda história de amor E hoje eu não tenho paz, perda de casa E eu cego morri, quando tudo acabou Oh ela eu vivi, uma linda história de amor Oh ela eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Música O bolinho dos teclados Aô, irmão, aô, amigo, peixões e arrasta cantinhos Bora balançar Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Alô, meu amigo Carlinhos Alves, aqui da Brás, um patrão Hoje eu chorei, amor Chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor Chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor 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 Eu vou te deixar todinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui perdendo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferir, meu pedaço e o do Eu vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho, vou sim Mas estou apaixonado, quero você só pra mim Só o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui perdendo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferir, meu pedaço e o do Eu vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Estou apaixonado, quero você só pra mim Vou deixar você doizinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Estou apaixonado, quero você só pra mim Podinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil No anil dos teclados, fazendo ao fim Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo Saudade eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo de saudade dela Eu estou sofrendo de saudade dela Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo de saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada Meu amigo Gino dos teclados Demorou meu parceiro, o foninho dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil Eu abro a janela e vejo a luz do luar Eu vejo o céu iluminado, eu a te esperar Trangado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo A lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade estela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo de saudade, Sela Diga se ela não voltar ou me acabar Sou louco por ela Valeu meu parceiro Roninho dos Teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos Teclados Vem meu parceiro Roninho dos Teclados Guarabasa Sanfoneiro tá tocando, veja só animação Maninho dos Teclados, ajeitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No chiado da sanfona vai até o seu raio O forró tá gostoso e agora eu vou falar Roninho dos Teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Essa é nossa, meu patrão Sanfoneiro tá tocando, veja só animação Maninho dos Teclados, ajeitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No chiado da sanfona vai até o seu raio O forró tá gostoso e agora eu vou falar Roninho dos Teclados, tô chegando pra ficar Roninho dos Teclados Alô meu amigo Carlos Santana, segura aí que é nóis meu patrão Bora com a nossa legal Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero O tempo que for Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor É moda apaixonada demais Um abraço a compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves Em recurso ao banho de Tocantins Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina Você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero O tempo que for Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu espero Você é meu grande amor Menina, eu te amo 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 Meu coração, o que restou foi a ilusão Da cicatriz desse nosso amor Domingo dos teclados Pois tudo verdade, o que você me falou Foi só ilusão o nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um ar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende e sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Bati o meu coração O que restou foi a ilusão Da cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim Procuro entender Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Bati o meu coração O que restou foi a ilusão O que restou foi a ilusão Da cicatriz desse nosso amor O que restou foi a ilusão O nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende Sabe o meu sofrer E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Batiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Sem explicação Batiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Boninho dos teclados Boninho dos teclados Essa é pra beber e chorar Essa é pra beber e chorar Aguenta coração Aguenta coração Você quer sumir Você quer sumir No mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorrendo por amor Chora, velho Desde ilusão Mó decepção Coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O amigo dos teclados A gente é seu bolê Travando tudo ao vivo Meu amigo Sérgio Conti O sertanejo O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho O nosso sonho é primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha A gente ganha o jogo A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho é primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Música 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 Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Música Todo dia acordo cedo Todo dia acordo cedo Pego um bolsão lotado O patrão de cara Fia diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo da costela Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia A aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem só de cunhado Querendo me visitar Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Se a mulher feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia VONINHO DOS DECLADOS Alô, sanguinho Alô, norixão Do Rio de Estúdio Gravando tudo ao vivo Tento chuva de verão Tento chuva de verão Meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Uou, 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 uou E hoje eu bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Pelos bares da cidade Pelos bares da cidade Tem dois bares da cidade Pelos bares da cidade Entre chuva de verão Ele tem um evening Dinheiro, miseriu, uou, 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 uou Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu vejo a solidão, pelos bares da cidade E hoje eu vejo a solidão, pelos bares da cidade E hoje eu vejo a solidão, pelos bares da cidade E hoje eu vejo a solidão, pelos bares da cidade Volta pra mim Não faz assim, deixa eu te amar Quando você for embora, solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marque o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade, que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você for embora Quando você for embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa, com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o pôr do sol E tentando te encontrar Marque o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você for embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você Abraço o travesseiro Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Meu amigo Gera Nunes Um abraço meu brother Olha amigo loco Tudo aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo louco Tu me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Boa um pouco a cada hora Pai Meu amigo louco Tu me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Olha amigo louco Tu aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono Feito um cão Sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo louco Tu me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Pai Meu amigo louco Tu me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Voninho dos teclados Voninho dos teclados Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fazer Você só me fez sofrer Quando eu te queria Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer mais Vou esquecer você Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa Mas você Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Eu não quero mais você Mas eu vou pensar O Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal, o Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Pão do conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou pinhão, vem cá me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O meu rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Cowboy de pé botando o pelaço, na mão gravata O conto de montão é das marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um pinhão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pinhão, vem cá me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser Eu sou pinhão, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro, laço, boi, laço, mulher O meu rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumado e eu tenho boas maneiras Cowboy de pé botando o pelaço, na mão gravata O conto de montão é das marias verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um pinhão de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é, love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Vominho dos teclados Vominho dos teclados Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão Que eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pinto Pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas galinhas já estão querendo o pinto Fica ciscando Querendo ficar com ele Até o galo fica todo ciumado Não conta de madrugada Brigando por causa dele Até o galo fica todo ciumado Não conta de madrugada Brigando por causa dele Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o pescoço pelado Já canta de madrugada Para as galinhas também Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Música Boninho dos teclados Alô Brasil Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Música Sou apaixonado, não consegue suportar O que fazer para te reforçar? Você é minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Boninho dos teclados, contato para show 619909-1515 Não sei mais o que fazer para te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar e poder te falar Você é minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, é a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer para te reforçar? O que fazer para te reforçar? Você é minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer para te reforçar? Você é minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Não consegue suportar Você é minha saída, é meu desejo de amar Eu sei que você não consigo me controlar Você é minha saída, é meu desejo de amar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.